Boa semana para todos, bom trabalho para todos, uma boa tarde, abraços. Então, com as minhas palavras, eu cedo agora a palavra para o professor Tiago Francoi, presidente da Comissão de Graduação da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP. Obrigado, Felipe. Felipe, boa tarde aos colegas, professor Ricardo, boa tarde, professor Zé Gregório, professor Felipe, todos os demais colegas. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês hoje. Esse é um evento que, apesar de estar, ainda está no seu terceiro ano de acontecimento, já é um evento tradicional, né? Nós começamos com uma coisa mais local na IACH e hoje nós estamos nessa magnitude já de mais de 1.500 inscritos, alcançando todos os estados da federação. Então, isso é realmente motivo de muito orgulho para a gente. isso me lembra, ver o tamanho desse evento e a magnitude que ele está tomando, me remonta ainda aos momentos de discussão, quando a gente estava pensando em iniciar a criação do curso e todo o movimento que isso envolveu, né? Eu, o professor Felipe, a professora Viviane, o professor Diego e outros colegas estivemos sempre envolvidos aí na criação do curso de graduação em biotecnologia e estar aqui hoje nessa mesa só me dá mais certeza do que eu já tenho de que foi um movimento acertado, de que nós temos muito a crescer ainda, mas que é isso, nós estamos trabalhando numa área fronteiriça e que isso só tende a ganhar corpo. a participação conjunta do programa de pós-graduação em biotecnologia com a presença do professor Zé Gregório aqui só vem a enriquecer ainda mais o nosso evento, que ele toma uma magnitude muito grande. Então, em termos de satisfação, acho que eu sou uma das pessoas mais felizes que tem aqui com o acontecimento desse evento e eu queria já de antemão parabenizar a todos, inclusive e principalmente os meninos do centro acadêmico Bárbara McClintock, que fizeram aí um trabalho monstruoso levantando todo esse evento para a gente poder aproveitar aqui. Então, desde já, já desejo a todos uma boa semana, aproveitem bastante, na quinta-feira é meu dia de falar, não percam, tá certo? E só tenho mesmo a parabenizar a organização e a desejar a todos um bom evento. Aproveitem. Então, agora passo a palavra para o professor José Gregório, presidente da comissão de pós-graduação lá do ICB, falando pelo programa de pós-graduação em biotecnologia. Bom dia a todos, agradeço ao Felipe Xanderdo pela oportunidade, agradeço as palavras do professor Tiago Campoia, agradeço a presença do professor Ricardo Vinha. Acho que este evento tem se mostrado muito importante, um marco para a biotecnologia aqui no Estado de São Paulo, para os grupos atuando em biotecnologia no Estado de São Paulo. é uma grande honra para o programa Interunidades em Biotecnologia da USP, né? O programa envolve, além do ICB, a Faculdade de Medicina Veterinária, o Instituto de Biociências, a Escola Politécnica, o IPP, o Instituto do Tantã. Então, é um ambiente rico de interações, porque a biotecnologia é isso, né? É um ambiente não só multidisciplinar, mas interdisciplinar, né? Porque as atividades têm que ser desenvolvidas com diferentes áreas de conhecimento. E é muito interessante nós termos agora aqui no Estado de São Paulo, na Universidade de São Paulo, um curso de graduação em biotecnologia, para formar pessoas já, desde a graduação, com esse encaminhamento interdisciplinar. Acho que, como falou o professor Felipe, né? A biotecnologia enfrenta um grande desafio. Ela já está presente no nosso dia a dia, de múltiplas formas, mas ela deve se constituir, talvez, como uma das principais tecnologias geradoras de produtos, geradoras de serviços no século XXI. E, por isso, a universidade tem a grande tarefa de formar pessoal qualificado para atuar nesse sentido e para tomar iniciativas também nesse sentido, né? Startups já são uma realidade importante. Dentro dos programas da FAPESP, como o PIP, biotecnologia é uma das áreas mais importantes de iniciativas. Então, creio que esses momentos de encontro é um momento de... para que os estudantes também tomem consciência da grandeza da área onde eles estão se inserindo e acho muito importante se ter essa consciência, né? A biotecnologia vai da área da saúde até substituto de petróleos, até resolver problemas ambientais e é muito importante que os estudantes têm. Então, só tenho a desejar que esse seja um momento muito proveitoso de aprendizado, de crescimento, de maior compreensão da dimensão da biotecnologia para o desenvolvimento do nosso país. Nosso país tem características muito peculiares e que devem permitir que aqui a biotecnologia tenha um espaço especial. Então, nós precisamos aprender a usar esse espaço. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. O programa de biotecnologia apoia de todas as formas. Nós gostaríamos até que a interação já tivesse acontecido de forma maior. Quando ocorreu a segunda semana temática, semana de biotecnologia, nós falamos sobre isso. Tivemos a pandemia, a pandemia talvez nos atrapalhou de alguma forma, mas nos trouxe uma outra grande vantagem. Nós aprendemos a trabalhar à distância também. Isso proporciona, como o professor Felipe apontou, o professor Tiago apontou também, a oportunidade de a gente fazer reuniões em que a gente não precisa se deslocar e que podem participar, pessoas de diferentes pontos do país e de fora do país. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo essa iniciativa. E passo a palavra para o professor Ricardo Bini. Muito bem. Muito obrigado, professor José Gregório. Uma boa tarde a todas e todos. Eu falo aqui hoje em nome da direção da EACHE. Eu queria dar uma boa tarde à professora Viviane Nunes, a vice-coordenadora do curso de biotecnologia, ao professor Felipe Schambergo, coordenador do curso de biotecnologia, ao professor Tiago Francoi, o nosso presidente da comissão de graduação, e ao professor Diego Falsetto, o vice-presidente. Então, temos uma presença bastante importante da biotecnologia também na nossa comissão de graduação. E ao nosso aluno, Davi Guimarães, e ao me congratular com ele, com todos os alunos e alunas que organizam esse evento. O professor José Gregório me passou a palavra. Professor, é um prazer conhecê-lo aqui, ainda que virtualmente. Eu gostaria, nesse momento de pandemia, de uma série de restrições, eu falo aqui de EACHE nesse momento, eu vejo que o professor Felipe também está na EACHE hoje, né? Eu espero vê-los aqui o quanto antes, para eventos presenciais, evidentemente, mas assim que a situação epidemiológica permitir. Por hora, nós temos a realização do evento aqui virtualmente, e eu tenho certeza, com 1.500 inscritos, como o professor Tiago falou, é um número muito considerável de participantes, de várias partes do país. Então, mostra um interesse muito significativo pela área de biotecnologia. Nós temos acompanhado, na direção da escola, nós estamos terminando o nosso terceiro ano de gestão, indo para o nosso último ano de gestão, aqui na escola, e acompanhado os avanços consideráveis do curso de biotecnologia, que nos restringem somente à graduação. Mas a articulação com a pesquisa, muito fortemente colocada, também a oferta de forma considerável na cultura e extensão. Ou seja, o curso de biotecnologia, ele vem trabalhando de uma forma muito intensa nessa tríade do ensino, da pesquisa e da extensão. E isso se dá numa série de áreas que nós temos acompanhado na gestão, que envolvem discussões muito importantes, atuais, como a questão da alimentação e a nutrição humana, mas passando por diversos elementos, como, evidentemente, a bioinformática, a bioenergia, a nanotecnologia, e nós temos procurado divulgar esses elementos, inclusive, na nossa página de ACHE, com uma série de iniciativas desse curso. Nós temos procurado apoiar também o curso de biotecnologia, dentro do nosso aspecto aí da gestão da direção, numa série de iniciativas, como a reforma para a adequação do espaço para o laboratório de biotecnologia, que eu entendo que foi uma conquista muito importante, liderada pelos professores Felipe e Viviani, e que nós temos procurado apoiar, sempre que necessário. Também a realização das compras de equipamentos e instrumentos para o laboratório, com recursos da pró-reitoria de graduação, ou seja, uma atratividade importante do curso nos órgãos centrais, em especial na pró-reitoria de graduação, e, obviamente, a aquisição dos insumos necessários para as aulas práticas, e até mesmo a aquisição de livros para o curso de biotecnologia, em andamento, e a gente espera atender todas as necessidades do curso para o ano de 2021. Por último, não menos importante, na última reunião da congregação, o professor Tiago Francois estava presente, nós apoiamos e aprovamos a criação da empresa Júnior, a Associação Biotec USP Júnior, vinculada ao curso de biotecnologia, que é outro elemento que eu entendo que é importantíssimo e dialoga com a iniciativa dos estudantes, foi plenamente acolhida pelos membros da congregação da nossa unidade. Então, são iniciativas que são colocadas pelo curso de biotecnologia, e nós, na gestão da direção, temos o compromisso, o dever de acolher e de apoiar essas iniciativas. Então, professor Felipe, professora Viviane, parabéns pela coordenação do curso, professor Tiago, por batalhar as iniciativas que têm um eco aí nos órgãos centrais, a partir da sua liderança na comissão de graduação. E, Davi, eu desejo aí a você, aos alunos, uma excelente semana, parabéns pela preparação, espero que a execução também se realize da forma mais profícua possível e contem com o nosso apoio na direção da unidade. Muito obrigado, colegas. Perfeito, muito obrigado. Agradeço as palavras de todos, realmente é um prazer muito grande estar realizando esse evento. Nós estamos agora em 1.620 inscritos, tem bastante gente chegando agora. Uma coisa que estão perguntando bastante nos comentários é sobre o credenciamento. Nós tivemos um pequeno problema técnico em vincular o YouTube com o Eventree, então assistam pelo YouTube e o credenciamento está funcionando nas abas das palestras específicas. Então, vocês entram no Eventree, lá na aba das palestras específicas, vocês abrem e têm o credenciamento para confirmar sua presença e os horários serem contados. Eu abro agora para mais alguém que queira fazer algum comentário. Perfeita posição de todo mundo que falou até agora. Eu acho que eu esqueci de mencionar a grande participação do programa de pós-graduação, também na organização. grandes nomes, principalmente relacionado à COVID, que nós temos uma palestra por dia. Nós vamos ter, por exemplo, Jorge Calil, Renato Astrai, que vão falar sobre as vacinas. Então, é um orgulho muito grande poder participar. E 1.620 inscritos, não sei se é inesperado, mas certamente é um pouco surpreendente, assim, no terceiro ano de curso. Então, estamos muito felizes. Acredito que eu falo em nome de todo mundo da organização. E agora, eu abro a palavra para a professora Viviane, para o professor Greg. Bom, eu só queria comentar, dentro da fala do professor Gregório, a biotecnologia, hoje em dia, está mostrando uma grande relevância. Então, nós temos uma pandemia em curso e temos mais de 165 soluções de vacinas, outras tantas de antivirais e outras tantas opções que estão sendo todas desenvolvidas desde o ponto de vista de biotecnologia. Então, isso mostra a grande relevância da biotecnologia, hoje em dia, para o desenvolvimento e para o atendimento de diversos problemas na sociedade humana e também em conjunto para todos os seres vivos em nosso planeta e para o cuidado também da sustentabilidade do nosso planeta. Então, com essas palavras, eu quero também convidar a quem não for aluno e estiver interessado em fazer a graduação em biotecnologia. Vem para a USP, faça a graduação em biotecnologia, carreira 400, Sexta-feira, meio-dia, é o último dia da inscrição. Então, participe da semana, acompanhe, conheça a graduação em biotecnologia, conheça a importância da biotecnologia para o desenvolvimento do país e da humanidade e faça a graduação em biotecnologia na USP, carreira 400. Perfeito, se mais alguém tiver alguma posição. Só fazer um último comentário, Davi, que se você me permite, que assim, o professor José Gregório disse que uma das coisas que a pandemia ensinou para a gente foi a trabalhar de maneira remota, de trabalhar de maneira virtual e o que nos permite ter esse alcance do evento de hoje. E eu imagino que, mesmo com o surgimento de vacinas e a situação sanitária se renovando, essa não é uma situação que a gente vai mais poder abandonar. Eu imagino que todos os eventos daqui para frente, eles tenham que ser híbridos, presenciais, para quem pode estar ali, mas nós nunca mais vamos fugir da transmissão ao vivo desses eventos via YouTube, via outras ferramentas de mainstreaming aqui, porque o alcance que isso traz para o evento é uma coisa fantástica. Estou com o YouTube aberto aqui do lado, nós temos quase 300 pessoas assistindo simultaneamente a abertura aqui, 1.600 inscritos para todo o nosso hall de palestras aí, então, a gente tem que aprender a olhar pelo lado bom das coisas também, e isso foi uma das coisas que a gente precisou aprender, na academia principalmente. Bom, na verdade, eu só queria dar as boas-vindas a todos também, agradecer a presença de todos vocês nesse momento de abertura, e enfatizar de fato o papel de cada um de vocês nas diferentes dimensões da escola, então o professor Ricardo vinha representando a direção, que tem dado de fato todo o apoio para a implementação do curso, o curso foi aprovado numa gestão anterior, mas ele foi implementado e tem se consolidado atualmente nessa gestão, então quero agradecer o apoio da direção, tanto para os laboratórios, quanto para, enfim, para as distintas necessidades que um curso recém-implementado tem necessitado, né? Queria agradecer o professor Gregório também, eu acho que a parceria com o programa de pós-graduação, ela é fundamental para essa consolidação do curso e para que os nossos alunos comecem a vislumbrar a biotecnologia também num outro nível, né? Que já seria num nível de pós-graduação, mas já fazendo essa importante interface com a indústria, né? E com o mercado, como você coloca, a gente também está muito interessado que os nossos alunos sejam capazes de desenvolver produtos e serviços que sejam de interesse, né? Que atendam as demandas da sociedade, né? Sim, eu não tenho muitas coisas para dizer, eu queria agradecer também ao professor Tiago pela sua excelente liderança na presidência da CG, eu acho que não só para o curso de biotecnologia, mas aí representando todos os cursos de AHA, uma condução extremamente atenta, cuidadosa, sensível e muito ativa também, resolvendo os problemas, e agradeço aos alunos também por toda a iniciativa na proposição desse evento, né? Que vai atender as diferentes também áreas, as diferentes dimensões da biotecnologia. Aproveito para fazer a minha propaganda também, eu vou estar com vocês na sexta-feira por volta de uma hora, então entrem na sala falando sobre bioengenharia para tessidual, particularmente vou falar sobre carne, né? Sobre o BIP de laboratório tão em moda atualmente, então Davi peça licença já para fazer o meu blog, o meu marketing pessoal aí, e é um prazer ter todos vocês aqui, tá? Sejam muito bem-vindos e desfrutem da programação que ela está extremamente interessante, viu? Um abraço para todos vocês e boas semanas. Perfeito. Já nos encaminhando agora para o final da cerimônia de abertura, já temos o próximo palestrante, o Dr. Francisco Campona, ele vai falar sobre o BIP de aula, ele tem em espera. Então, eu agradeço a presença de todos, é realmente um prazer, é uma honra, e muito obrigado pela participação. Tchau, boa tarde. Obrigado.